Salve rapaziada, Fra Fra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneira meu parceiro e hoje uma unbox, cara eu não tenho o costume de fazer unbox, mas hoje eu vou trazer desses gatilhos, eu sei que tem muita gente que tem esse interesse de ver esse gatilho funcionando, essas paradas todas, então espero que vocês gostem do vídeo e ó, deixa o likezão, maninho, deixa o like hoje, deixa o likezão, valoriza nós e você não é inscrito, se inscreva, só bora. Então bora lá pra unbox aqui, eu já tava abrindo aqui a caixa e olha as criancinhas que chegaram, o emblema vocês já conhecem, né mano, deu até uma amassadinha aqui, né, mas faz parte, né, correio, não, mas tem que ver de longe também, né rapaziada, são essas duas criaturas aqui rapaziada, é, um extingue esquerdo e outro extingue direito, cara, é, são da Fly, tá, mesmo, mesmo a, do meu gatilho, tá, do meu, meu, as piseira, e cara, eu, eu comprei pra que, particularmente, mano, eu comprei, é, porque, o que acontece, eu quero jogar mobile também, né, eu vou sair um pouquinho do Asp às vezes, pra poder treinar só com gatilho, porque tipo assim, mano, é, o gatilho, como eu já falei em todos os vídeos meus, ele não funciona muito bem no iPhone, tá, ele, nas atualizações novas, então eu não posso confiar muito, eu tenho que tá jogando nisso aqui também, por isso que eu comprei. E outra, por enquanto, eu vou usar ele só na direita, pra qualquer parada, agachar, provavelmente agachar, mano, porque agachar na esquerda é muito ruim no Asp, então bora lá, abre aqui, não tem poucas ideias, gosto de enrolar muito, então bora lá, como vocês podem ver, criança, mano, é bem levinho, cara, tá, bem levinho, é, vocês podem ver aqui que ele tem, ele aciona uma luzinha, tá, carrega muito rápido, acho que menos de uma hora você carrega ele, deve durar o que? Umas duas semanas, o Aspzera aqui é do mesmo jeito, tá, é, mano, e olha aqui, o gatilho é bem parecido com o de trás do Asp, o M do Asp, esse aqui, ó, flex, bem, mano, bem da horinha, velho, o bagulho dos caras é bem da hora mesmo, mano, não tem o que fazer, velho, deixa eu olhar o outro aqui, ó, mesma coisa, né, mano, ó, vai vir o cabo, né, o cabinho pra você carregar, é, não é, não, 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 eles não aconselham você a carregar em carregador turbo, igual aquele da Xiaomi lá, tá ligado? Carregador turbo que carrega muito rápido, mano, o bagulho, não é, usa um carregador normal, e esse, mano, basicamente isso aqui, ó, um esquerdo e um direito, vamos pegar aqui, vai abrir meu HUDizado aqui, eu não uso esse HUD aqui, tá, é, esse de qualquer coisa, esse aqui é meu Android, eu não uso pra quase nada, só as vezes que eu trago alguns vídeos pra vocês, mas não tem muito segredo, rapaziada, é, isso aqui, deixa eu só ver o que eu tô gastando o tamanho, mano, eu sou muito burrinho pra colocar essas paradas aqui, não tem como, muito ruim, menino, é muito desorganizado, vai filmando aí, vai filmando aí que, vai fazer tudo ao vivo, essa edição, tá ligado que a galera gosta, o cara sofrendo, é verdade, rapaziada, ó, é, deixa o likezão aí nesse vídeo, rapaziada, não esqueça não, deixa o like, valoriza o Fra Fra, porque vocês estão ligados, né, mano, se não deixar o like, o bagulho fica louco, insano, então ajuda a nós aí, trazer sempre conteúdo pra vocês, mano, a pegada, já gostei, viu, já gostei, tá, esse celular aqui é o Mi 9T, tá, da Xiaomi, mano, olha isso aqui, rapaziada, ó, pode ver que tá tendo contato assim, tá, assim, vamos dar a hora, vamos colocar o outro, mano, bem prático, tá ligado, eu tô fazendo aqui pra vocês, logo pra vocês verem que não tem besteira, tem gente que já edita, coloca o bagulho editando, não, fazer, eu só fiz o que, coloquei os botões ali, tenta, isso aqui tá meio erradinho, ó, tem que ajeitar aqui, o mais é só isso, rapaziada, não tem muita besteira, né, agora só tem que, tá dando sinal, porque quando dá sinal, porque o bagulho tá o que, muito bom, não dá, vou jogar esse bicho pra cima aqui agora, ó, deixa eu te puxar um pouquinho pro lado, é, papai, edita esse negócio aí, vou editar, não, vai ficar assim, rapaziada, visão insana, que vocês tem que ver como que o bagulho funciona, durei direitinho, se você quer ver a parada, vai ficar pronta, mano, acho que eu puxei muito, hein, acho que eu puxei muito, deixa eu ver se tá dando contato, a mira tá dando contato, mano, bom, testando aqui, ó, o tiro, ó, onde eu coloquei ali, ó, funcionando muito bem, mirar, da hora, véi, isso aqui eu não tenho o costume de jogar mobile aqui, né, mano, tem que treinar muito ainda, ó, mas vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, se você quer, eu coloco o tiro ali pra colocar gel, por exemplo, você aplicou no gel aqui, né, tal, vamos dizer o gel, aplicou, aí você agacha aqui, ó, coloca o gel com isso, mano, é muito bom isso, cara, muito bom, muito bom, essa questão é muito boa, eu vou fazer o seguinte, eu vou testar pra vocês ele no iPhone, com o Asp, que fica melhor pra mim, porque lá eu já jogo, né, então bora aqui pro test drive, jogando com essa criatura, é, lógico, obviamente que eu não tive tempo de testar ainda 100%, né, vocês podem ver aqui, é, eu tô jogando no iPhone, porque é pela prática, né, gente, não adianta eu jogar também no outro celular, porque eu não tenho prática de jogar 100% mobile, porque eu preciso daquele botãozinho ali, ó, tá vendo, aqueles dois botãozinhos ali, o analógico, eu já tenho o costume de jogar com ele, se aí, se eu for jogar com outro, vai, vai me embolar todinho, mas aqui dá pra vocês ver, que é o seguinte, eu botei aqui, o botão de tiro de um lado, e, o botão de agachar, por que, pra, pra colocar o gel, às vezes, é, mais rápido, pra fazer umas paradas diferentes, mano, tem várias, várias opções, até pra atirar, dá pra atirar, sendo que, vocês estão ligados que atirar na direita, trava o botão, né, muita gente não sabe, se você for comprar esse gatilho ali, pra poder usar pra atirar, é, vai travar na hora de você atirar, e você for tentar subir o capo, às vezes trava, não sempre, né, pelo menos o botão esquerdo, nem sempre trava, mas, trava, às vezes, é muito ruim, mano, não, não, não compensa, é, então, não mais, vocês estão vendo aí, eu jogando, nada demais, é um treinamentozinho, só pra mostrar, aí, o que eu fiz, rapaziada, coloquei o de agachar, tá vendo, ó, eu agachando aqui, ó, a facilidade de agachar agora, eu agacho na direita, no gatilho, tá ligado, o moleque que eu agachava no analógico ali, aí, tipo assim, eu mexia o analógico, agachava e dava aquele descontrole, mano, ficava descontroladão, tá ligado, conseguia, mano, atrapalhava muito, então, morri aqui, é por causa da, acabando a bateria, então, rapaziada, é, isso que eu tenho pra dizer pra vocês, mano, é, esse, eu vou testar ainda pra ver 100%, né, eu acho que vocês viram o unboxing aí, eu mostrei pra vocês, que funciona perfeitamente, bicho, é muito bom mesmo, é, mas eu vou testar 100% ainda, é, os dois, tá ligado, se é legal jogar, tal, com os dois, até pra futuramente, né, botar só os gatilhos e não jogar com o aspe também, pode ser, né, mano, que a gente só joga com os gatilhos, eu não me vejo jogando sem aspe usada, tá ligado, né, que o bagulho é muito insano, não dá, muito bom, gelinho na cara, daí, então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado, dá um unboxing aí, meio que improvisado do Frafra, que eu não sei fazer um unboxing, tá bom, cara, mas, cara, espero que vocês tenham gostado mesmo, é, deixa eu dizer uma coisinha pra vocês, eu estou fazendo live, voltei com as lives, tá, criei um canal especialmente pra isso, meu canal secundário, então, o link tá aqui na descrição, e tá fixado no comentário, vai lá, segue meu canal de live, pra dar essa moralzinha, porque esse canal aqui, eu estou desanimadinho dele, rapaziada, eu estou postando bem pouco mesmo, e eu, como eu disse pra vocês, já já acho que não vou nem postar mais, porque, mano, o YouTube nem recomenda, tá muito tenso, tá muito tenso, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, sobre esse gatilhozão aqui, vou testar mais, tá, rapaziada, eu sei que ele tá ainda, tá meio termo ainda, vou testar mais, tamo junto, é nóis, bora pro meu canal de live, fé em Deus, tamo junto. E aí 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 E aí